Seu corpo é uma coisa que vem navegar E no meu colo te dar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu pé de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, Inara, Inaraí Inara, 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 Inaraí Inaraí Cura para minha dor Meu, meu, meu tudo, minha flor Se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Seu corpo é uma por onde quero navegar E no meu colo te ligar E no meu colo te ligar Sua boca tem um beijo tão gostoso E no meu sonhar Inara, Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim Vem me amar Inara é minha queixa que me faz o bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inaraí Cura para minha dor Meu, 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 tudo minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Cura para minha dor Meu, 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 tudo minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Seu corpo é alma por onde quero me navegar Inara, Inara, Inara Oh, 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 oh Inara, Inara Inara, Inara Vamos, gente! Oh, 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 oh Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara O seu cabelo, o cheiro bom que fica pelo ar Inara, Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Obrigado.